Se depender da Blizzard, Diablo 4 não vai para o Game Pass, caraco! Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! E olha só essa declaração meio polêmica do Rod Ferguson, atual vice-presidente e gerente geral da franquia Diablo. Rod Ferguson foi um cara que trabalhou na franquia Gears desde a Epic Games, passou pela Microsoft na The Coalition e deixou a Microsoft há 3 anos para trabalhar na franquia Diablo da Blizzard. Mal sabia ele, ou sabia, que a Microsoft estaria comprando a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares. E com isso arrematando a franquia Diablo para o seu portfólio. A declaração polêmica dele foi a seguinte, é incrível ver a empolgação em torno do Diablo 4 Beta e do nosso filhote Wolfpack. Temos recebido muitas perguntas sobre o Diablo 4 no Game Pass, e quero informar que não temos planos para isso. Vejo você no santuário durante o fim de semana, de acesso antecipado do Beta a partir do dia 17 de março. Diablo 4 está sendo considerado mais um marco na consagrada franquia da Blizzard, e obviamente os fãs estão no hype dos infernos. Hype dos infernos, se ligou? E é claro que os donos do Xbox, sabendo que a Activision Blizzard pode ir para o bolso da Microsoft, é de se imaginar que os games da publicadora estariam de cara no Game Pass, não é? Nananina não! Como a Microsoft ainda não comprou efetivamente a Activision Blizzard, é certa a afirmação dele. Nada muda enquanto a Microsoft não se funde com a ABK. O mesmo vale aí para o COD, Crash, Diablo e etc. As empresas ainda não se fundiram. Eu entendo que enquanto a compra não for finalizada, nenhum game da ABK entraria no Game Pass, visto que eles mesmos já disseram isso em outras ocasiões. A gente também tem a questão é que de forma alguma a ABK pode parecer já ter um vínculo aí com a Microsoft, justamente por causa das análises que estão sobre o escrutínio ferrênio aí dos órgãos reguladores. Também é o caso de alguns jogos já terem contratos fechados antes mesmo da aquisição, impedindo o game de entrar no Game Pass. Assim como o exemplo do COD, que só pode entrar ano que vem quando terminar aí o seu contrato de marketing com a Sony, caso a Microsoft consiga comprar a ABK. Diablo 4 é um exemplo de jogo que vai sair também para a Playstation e outras plataformas. E fatalmente seria o tipo de jogo que continuaria saindo depois e depois, porque afinal é um game que gera muita grana. Até lá, meus queridos, nada muda. Esse é um exemplo de que mesmo que a Microsoft compre a ABK, ela ainda não poderia de imediato sair colocando tudo o que ela quer no Game Pass. Tem também a questão do marketing, que a Activision deve ter preparado todinha para o game, então não seria de uma hora para outra que eles iam mudar a estratégia. A gente tem que pôr o pé no chão e imaginar que os games poderão entrar. Não porque a ABK quer, mas sim porque a Microsoft vai colocar. Eu penso que se a ABK realmente se fundir com a Microsoft, ainda vai levar um tempo até que os jogos possam ser liberados para os serviços de assinatura como o Game Pass. Então se alguém aí ficar frustrado que o COD, Diablo 4, etc., não entraram no Game Pass de imediato, é porque realmente não entenderam o peso dessa aquisição e tudo que ela engloba. Se a gente olhar aí o marketing que a Microsoft está fazendo atualmente para esse ano, vai ver que não há nenhuma menção sobre nada de nenhum jogo da Activision. O que se tem mostrado é apenas os jogos que a gente já sabe que vai sair e nenhum deles é da ABK. Não se deve considerar a ABK como comprada pela Microsoft e nem a ABK se considerar vendida nesse momento, porque isso pode prejudicar aí as análises feitas pelos órgãos reguladores. Que a gente já sabe meio que estão pegando no pé, né? Ela ainda é independente e ainda precisa estar autorizada a ser subordinada à Microsoft. E também tem a seguinte questão, né? Muito óbvia que seria. Por que a Microsoft pagaria a ABK para colocar o Diablo 4 no Game Pass se ela já está comprando a empresa toda, né? Então, amiguinhos, não vamos cair do cavalo achando que assim que a ABK e a Microsoft puderem ser autorizados a fechar o negócio, se é que vai ser, que de um dia para a noite os jogos da ABK estarão tudo no Game Pass. E aí não vão não, brother. Sossega o faixa aí. Então, para começar a semana é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!